Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E é isso, beleza? Esse é o quadro, tá de sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana, aninho Tomás. São vídeos todos os dias de diversos quadros aqui no canal, então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Tiaguinho curte férias com a namorada na Espanha, com Neymar. É o que a gente vai ver aqui agora nessa bagaça, tá de sacanagem, né? Então roda a vinheta aí. Segundo o site Caras, Tiaguinho e Fernanda Souza assistem o jogo de Barcelona e tossem por Neymar. O casal está na cidade visitando o amigo jogadeiro de futebol e sua namorada Bruna Magazzini. De férias na Espanha, o casal Fernanda Souza e Tiaguinho aproveitou para assistir um jogo do Barcelona, time que o craque e grande amigo do casal Neymar joga. O casal publicou uma imagem que aparece assistindo o jogo do Barcelona contra o Paris. Além dos dois, Bruna Magazzini também está curtindo uma temporada na cidade e está hospedada na casa do namorado. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Fui!